A vida é tão bela como o azul do céu Sem nuvens turvas que nos faz o contemplar Deus é a vida manifesta pelo Filho Seu E em Seu Filho pode em nós conservar Amo a vida que em Jesus Cristo eu encontrei Deixando tudo ao mundo desprezei Cem vezes mais me prometeu E no por fim a minha alma de repousar Junto aos anjos e a Deus louvar Ao trono do amado meu E no por fim a minha alma de repousar Junto aos anjos e a Deus louvar Ao trono do amado meu A vida tem as vezes sombras que nos fazem temer Quem impedir de até o nosso alvo alcançar A luz do sol a estas sombras pode desfazer O sol é Cristo que está sempre a brilhar Amo a vida que em Jesus Cristo eu encontrei Deixando tudo ao mundo desprezei Deixando tudo ao mundo desprezei Sem vezes mais me prometeu E no por fim a minha alma de repousar Junto aos anjos e a Deus louvar Ao trono do amado meu E no por fim a minha alma de repousar Junto aos anjos e a Deus louvar Ao trono do amado meu